Cristiane tem 35 anos, é de Porto Velho e trabalhava com vendas, mas decidiu parar por um tempo. Foi aí que outro desafio surgiu. Ela que é moradora do setor Chacareiro e tem uma pequena propriedade de 700 metros quadrados, ganhou duas aves de uma amiga. Foi quando tudo começou. Aí teve uma irmã que é aqui do setor Chacareiro também, mas do início ali, perto do Santana. Ela pegou e falou, irmã, eu tenho um galo e uma galinha para lhe dar. Eu falei, mas irmã, eu não quero não. Ela falou, mas irmã, aquele seu quintal é enorme lá, a senhora tem que criar. Eu falei, não, mas eu não quero. Aí quando chegou, vai buscar essas galinhas. Aí eu peguei o galo e a galinha. Então eu trouxe para cá. Graças a Deus abriu as portas, consegui comprar as telas, telamos aqui. E aí foi e iniciou. A criação é pequena. São cerca de 130 aves, entre galos, galinhas e pintinhos. A granja foi preparada pelo marido. Lá ela cria o galo índio-mestiço, o caipira e o caipirão. As galinhas também da mesma raça. A granja é modesta, mas aconchega muito bem as aves. Como vocês veem, é de madeira, né? Aí geralmente, pela exigência, tem que ser de alvenaria, né? Aí por enquanto eu vou fazendo com aquilo que eu pude fazer, né? A gente conseguiu essas telhas, telha usada. Aí as madeiras também, madeira de construção, né? E aí a gente forrou aqui com pó de serra, que geralmente é o que usa, né? Faz galinha. Aquele pó de serra que a gente consegue nas madeireiras. E a gente vai caminhando. A pequena produtora tem uma prática de manejo diferente na alimentação dos animais. Além do milho e do cereal, ela acrescenta a mandioca e o miolo da bananeira, que é colhida do próprio quintal. Os animais adultos, as galinhas, eu já jogo milho grosso. Aí no caso dos pintinhos e dos franguinhos, das franguinhas, eu já faço uma mistura. Eu uso pra, no caso, economizar também, porque hoje em dia, né, tudo é uma economia. Aí eu passo a usar, por exemplo, coisas naturais, né? Tipo a bananeira, né? Que a gente tá tirando o miolo dela no caseu. Eu tenho triturado essa bananeira. E dou pra minhas galinhas comerem misturado na ração, também junto com a macaxeira, né? Pra elas terem uma engorda melhor. Cristiane percebeu que com a alimentação preparada por ela, as aves ficaram mais imunes a doenças. A mandioca é rica em fibras, vitaminas, carboidratos e outros elementos. E a banana é rica em fibras, potássio, vitamina C e vitaminas B1, B2 e B6, além de sais minerais. Eu percebi que elas chegaram no pé das bananeiras e começavam a comer aquele miolo da bananeira, né? E elas tomavam aquele líquido que descia da bananeira. Aí eu falei, e elas ficaram muito melhor, não ficavam doentes, nada. Passava inverno e tudo, né? Aí eu falei, então é isso aí. E essa ração preparada pela Cristiane agrada e muito as aves. Tanto que não sobra nada. As aves gostam tanto que comem até as folhas da bananeira. Ela alimenta as aves duas vezes ao dia, pela manhã e à noite. Cristiane também vende as aves e os ovos, a preço baixo. Segundo ela, a procura é maior pelos ovos. Não é toda vez que a gente vende um galo e a galinha. A gente vende, assim, final de semana, né? E agora os ovos é quase todos os dias, né? Assim, R$10, né? A gente vai, não é todos os dias R$10, mas tem uma cotazinha, né? Mesmo com a mudança radical de trabalho, Cristiane não se arrepende da escolha. Ao contrário, se sente feliz com a nova rotina e cuida com carinho das aves. O sonho é aumentar o empreendimento. Eu tenho esse sonho, que eu posso fazer uma grande aqui, melhor, de alvenaria, tudo bonito, né? E também conseguir o selo, né? Porque para você ter uma produção de animais, você tem que ter esse selo. E por enquanto, o nosso setor chacareiro, ele não está podendo, né? Mas eu creio que daqui mais para frente nós vamos conseguir. E por enquanto, o nosso setor chacareiro, ele não está podendo, né?